Oi gente, tudo bem? Aqui que é a Cristal e gente, não liga, eu tô gripada, mas nesse vídeo vão precisar subir de level, porque vocês já sabem que vão vir no level 30 tamanho estudante. Vamos jogar um jogo, gente? Então vamos lá. Eu vou jogar aqui um jogo e eu já volto com vocês. Gente! Tchau! Ah, tamanho estudante! Uau, Cristal! Parabéns! Repetida. Repetida. Para, para. Pera aí, gente. Será que eu vou desbloquear? Eba! Tá, é... Meu Deus, gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando! Meu Deus, olha o tamanho dela! Tá muito grande! Eu quero ver o jeito dela tomando banho. Vamos ver o jeito dela? Olha aí, ó. Tá todo saboando. Gente, olha aqui, ó. Aqui na varanda tem esse paraíso aqui, tropical. Grátis! Agora você está no paraíso tropical. Ai, que fofa! Ela tá muito delicada. Tá, capoxa? Não, tá muito caro. Gente, a Cristal cresceu! Vocês vão lembrar dos momentos felizes que a gente teve. Então, tchau, gente! Então, gente, vocês gostaram? Bem, então é isso, gente. E tchau!